Agora, se tu pegar instrumentos Como de filmes de guerra e canções de amor Que são guitarras Que foram Desenvolvidas No início do século XX Por motivos Posso até explicar Posso contar a história disso tudo Então tem A gente vai adorar ouvir A história é uma delícia Ele baixar em Nova York para a loja É uma beleza essa história Claro que a gente quer ouvir Porque eles São instrumentos Que tem assim Uma guitarra elétrica convencional Ela é um ponto de partida Ela é um Digamos assim um controle Um controle remoto Um gatilho Para gerar sons E os sons eles se criam A partir dos captadores Os microfones rudimentares De uma guitarra elétrica Passando pela amplificação Por efeitos Passa por todo um caminho E esses efeitos Foram se diferenciando Quando o Jimi Hendrix Tocava no final dos 60 Empurrando com a barriga Um carretel de fita Para dar o efeito de flanja E explorando com a barriga E explorando fitas Para criar ecos Depois isso foi Foi se tornando eletrônico E toda a tecnologia Dita analógica Dos anos 70 e 80 Ela foi criando Novas cores Dentro de uma imensa aquarela Cores sonoras E que quando começou A tecnologia digital A partir dos anos 90 Esse processo começou A vencer A se encerrar De criação de novas Possibilidades sonoras Porque o que houve foi Uma democratização Daqueles sons Que a tecnologia analógica Foi criando ao longo dos tempos Com a tecnologia digital Porque ela foi evoluindo Com emulações Com muita facilidade Inclusive tornando acessível Muitos recursos Que anteriormente Era privilégio de poucos Custava muito caro Então você tem hoje Num celular Alguns recursos sonoros Que lá na década de 70 O início dos 80 Eram muitas dezenas De milhares de dólares Que custavam Por exemplo O método Aquele teclado Sim clavier Começava em 60 mil dólares E aí o teu celular hoje Tu faz coisas Que precisavam sim clavier Para fazer naquela época Então são os tempos Mas o que acontece Se as guitarras elétricas Elas foram Se diferenciando Ao longo dos tempos Com as suas sonoridades Seus contextos Com o rockabilly As guitarras Les Paul A Fender Stratocaster Do Jimi Hendrix A SG Da época do Cream E outras que foram surgindo Foram também navegando Por efeitos disponíveis Em suas épocas Enquanto que um instrumento Como uma guitarra Arctop Que é um instrumento Que acabou ficando Muito identificado com Guitarristas de jazz Esses são instrumentos Como um piano Como um piano Como um violoncelo Eles são Assim Eles têm uma Uma característica Muito própria Então Se o filme de guerra Tivesse sido gravado Hoje Com esses instrumentos A gente Novamente Estaria se usando Instrumentos de jazz São duas guitarras De jazz Turnos Não 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 Obrigado.